Tem dado em casa, que são pessoas que mandam mensagem pra gente e a gente vai respondendo. E a pessoa de hoje é quem? Luana. Jojo, minha tia disse que se a mulher fizer muito sexo, a pepeca vai ficando larga com o tempo. Isso é verdade? Não, amor, só prova viva disso. Pode ficar tranquila. Ela fica super injustinha. Quanto mais ela sentir tesão, mais tônus ela vai ter no canal vaginal e na vulva e mais apertadinha vai ficar. E estar apertada não é para o outro. Estar apertada é a própria anatomia da vulva dela, da vagina dela. E como muitas mulheres sofrem violência, né, Carol, na hora de parir, o que o médico faz? Tem o tal, popularmente, infelizmente conhecido como ponto do marido, que é uma intervenção cirúrgica pós-parto. Muitas vezes, a maioria que não consulta essa mulher. E aí o médico mesmo... Eu já tive amigas que depois não conseguem nem ter relação de tanta dor. Exatamente. Vão lá e praticam esse tal do ponto do marido, que é absolutamente machista e que está, mais uma vez, colocando a mulher como mercadoria, né? Produto é serviço do prazer do homem. Luana, fica tranquilinha com sua pepeca, volta para o lugar. Amor, lavou, tá novo. Ninguém nem sabe o que você usou. Se você quiser deixar apertadinha, eu vou te dar uma dica de milhões aqui. Pedra Umi. Sabia? Boa dica, pum-poarismo. Faz exercício. Uma amiga minha me contou que ela já botou a pepeca para fumar. Amor, depois eu te mostro. Depois que terminar o programa, eu vou te fazer uma demonstração. Eu fiquei chocada. Eu fiz anos de pum-poarismo, eu sou boa também. Gente, eu fiquei chocada. Como é que isso é possível? Super possível. Aí ela mostrou, né, que tem diversos tamanhos de bolinha. Aí você vai... Aí eu falei para ela, amiga, eu acho que eu faço esse negócio aí de ficar segurando. Aí ela falou, você deixa piscar. Eu falei, eu acho que eu já faço essas coisas aí de piscar aí. Mulherada, façam, que é muito bom. Carolzinha, qual é a sua dica de hoje? É essa aqui, ó. Débora já adiantou. Entendeu? Faça um pouco aqui. Você quer fazer demonstração? Não, é muito íntimo, mas pro jejum depois eu faço. Mas então eu vou dar a dica. Sigam aí Débora Seco, porque o pum-poarismo é uma prática gratuita, zero investimento, é uma prática de autoconhecimento que tem a ver com respiração e contração, apenas. Para todas que estão. Então você pode lavar louça pom-pano, pode assistir novela pom-pando, pode dirigir pom-pando. O pum-poarismo é um exercício de respiração e contração. Contrai, 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 solta, solta, solta. Contrai, 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 solta, solta, solta. Tem aplicativos. Tem vários exercícios, vários tipos de exercícios. Vários exercícios. Tem aplicativos gratuitos disponíveis. E vale muito, muito a pena, porque é um exercício de autoconhecimento profundo. É, e aumenta o seu prazer, aumenta o seu controle de prazer, né? Em torno de sustentar o prazer. Sim, é isso. O meu orgasmo, eu consigo fazer com que ele dure mais. Muito mais. Sabe aquele momento que você goza aqui? Para, 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 não aguento mais. Depois que você pom-pô, você sustenta por muito mais tempo. Então essa é a dica de hoje. Eu vou para isso. Cara, bela. Que chocante. Eu vou aprender isso. Gente, vocês têm que aprender isso. O prazer, Ai, é tão bom, gente, gozar. Gozar de coisas boas. Não estou dizendo só de sexo, não. Mas gozar da vida. Sabe, tem aquele, ai, hoje eu quero nada, eu quero me jogar, quero viver. Então, viva. Hoje o papo foi prazeroso, foi gostoso. Gozar não é errado. Gozar não é feio. Gozar é legal. Todo mundo goza. Todo mundo deveria, né? Se não goza, todo mundo deveria gozar. Absolutamente. Entendeu? Uma mamada e um copo d'água, não se nega a ninguém.